Tira, compartilha, compartilha Ah, a gente tá gravando aí Fala galerinha, se você não me conhece, eu sou a Bárbara O vídeo de hoje vai ser um desafio Porque Tostei é uma pessoa aqui pra me ajudar Arthur dá o ex Então galera, eu chamei ele pra me ajudar Porque eu sou um fracasso na dança Um fracasso, fracasso, fracasso Qualquer música que passa Eu tô assim É um passinho pro lado, um passinho pro outro É eletrônica É funk É tudo Então, eu tinha a ideia de chamar ele Pra me ensinar uma música de Natal Pra dançar e fazer um videozinho bem legal Professor de hoje A gente vai misturar duas coreografias Que a gente escolheu no YouTube E vamos tentar ver se eu aprendo alguma coisa E faço uma dança legal pra vocês Então já deixa o like Não esquece de ativar o sininho Vai, isso aqui, mano, tem o que eu tô passando Vamos ver a capa aí Você vai cruzar direita Igual o top mole Sim Entendeu? É bem caro Direita, esquerda, direita e esquerda Só isso? Tá Direita, esquerda, direita e esquerda Agora, no passo 3 e 4, tem um braço No terceiro passo e no quarto tem um braço Então você vai fazer direita e esquerda normal Agora você vai cruzar assim Quando você for pra frente agora Outro Isso Ai, meu Deus já tá xí Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Tá Jingle bell, jingle bell É o esquerdo, é o braço ao contrário da perna Aqui, assim Assim, né? Coloca o braço Ai, é difícil É o que não é difícil lá É, é o rapinal E Jingle bell, jingle bell, jingle bell Isso Quer falar uma música? Não pode Tá Tá Ó Viu? Aham Yes Primeiro passo concluído Primeiro São Agora Agora Vai fazer Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Pã Jingle bell Pula 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 Faz aqui, né? Pula Pra cá Só Faz aqui Pra cá Assim? Sim Só, só Só Pode abaixar a pé O pé Que assim Ok Só Assim Isso Tá, tipo um chovário Uhum Uhum Sua Entendeu? Entendeu? Né? Uhum Faz o chuveiro pra lá Chuveiro pra cá E roda no chuveiro Roda 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 As duas mãos Isso e Toc Aí você vai ver o cabelo assim Isso, com a rinda Ela tem uma limão Pode fazer sujeirada Pode fazer sujeirada Pode fazer sujeirada Não É difícil Bom Não 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 É É Aí em cima Quem não sabe Eu não sei fazer isso É só Exagerar mesmo Isso Mas aí você deixa o braço Pah É É isso Gente que difícil Ai Meu braço Sim. Tô bom. Ela se trocou. Tá, vai empagar. Nê? Vamos devagar. Quer ela? Não. Faz um X. Sim. Contrae. Isso. Desfaça. Faz uma. Aí agora você só vai fazer com a direita. É isso. Como se fosse que não pode. Só que aí, nessa hora eu falei que o som não devia é muito, porque é pior. Tá. É, você não devia nada. Gente, olha aqui. Tô pingando. Tô pingando. Ó. Você vai fazer, ó. Virou. Tá, tá. Fechou. Até aí não tem pé. Aí quando você abre isso, você vai abrir pra direita, pra frente. Fechou. Vai atrás. Isso. Só mais alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não. 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 Você volta pro meu número? Seis. Não. Você vai... Fechou. Mais frente. Requebra, requebra. Deu? 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 Sei lá. Então, ó. Fez atrás. Só isso. Só isso. Dá pra ficar só isso. E vou confessar pra vocês que tá muito difícil, muito mais difícil do que eu imaginei. Ato! Ato! Gente, chegou o grande dia. Hoje a gente vai tentar a grande dança final. Tomara que dê certo. Cruza os dedinhos. E já deixa o like porque foi muito difícil isso, hein? Pronto. Carão, hein? Sete e... Sete e... Sete e... Assim... Deixa... Sete e... As... Då. Gente, então essa foi a tentativa, espero que vocês tenham gostado, então já deixa o like, ficou muito, muito difícil, vem cá, Arthur, Arthur, ele me ajudou, ele ficou rindo aqui também, que eu sei que é difícil, porque eu sou muito desastrada, mas muito obrigada por ajudar, e espero que vocês tenham gostado, já deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam, e é isso aí, bye bye. Tchau. Tchau. Tchau.